Música Hey meu nome é Jeff Oliver e seja bem vindo ao Vengloria Inscrito Venglorioso dá like antes do vídeo carrega Hoje apresento para vocês os buffs e nerfs dos itens Isso mesmo tivemos várias mudanças Entre as mudanças dos itens apenas um sofreu melhoria Sofreu um buff Então vamos começar por ele Buffs Crucible Já que o Fonten tem um alcance de 12 Parece estranho que o Crucible não tivesse o mesmo alcance O alcance do efeito subiu de 10 para 12 Agora vamos falar dos nerfs Começando por ele Um dos itens mais poderosos do Vengloria Isso mesmo Vem que Fonten sofreu mais um nerf Podem chorar Podem chorar Quem gosta desse item aí Pode chorar porque agora ele sofreu um nerf e agora ele necessita de dano base maior Para poder empilhar Antes era de 125 e passou agora para 140 de dano base necessário para empilhar Broken Heat Esse item foi criado para ser utilizado em confrontos longos Porém ele estava fácil demais para todos os magos acumularem suas pilhas Necessitavam apenas de alguns ataques à distância As pilhas foram alteradas de 5% de 7% para 9% de 4% Poção Halcyon É meus amigos Ela também sofreu um nerf Antes era possível possuir em um só slot 5 unidades desse item Entretanto agora será possível carregar apenas 3 unidades desse item Já falamos dos buffs, dos nerfs e para complementar vamos falar nas mudanças dos preços dos itens Isso mesmo, a mudança dos preços também mudou para alguns itens Esses itens que irei citar agora estavam sendo vendidos por preço que não condiziam com a metade do seu valor de compra Vamos a eles Os itens a seguir poderão ser vendidos apenas pela metade do valor Minions Forst Bonesau Tornado Chandelgasse Crucible Esses são os itens que tiveram os seus preços de venda alterados Isso mesmo, o preço de compra desses itens não foram alterados Entretanto, o preço de venda deles foi alterado E agora eles realmente estão sendo vendidos por metade do preço Que é o que deveria acontecer Então é isso, Jovens Vem Gloriosos Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Comente aqui abaixo o que você achou Por favor, não se esqueça de dar seu joinha, deixar seu joinha aqui embaixo Isso me incentiva muito a produzir cada vez mais vídeos de Vem Glória aqui para o canal E claro, se for novo no canal, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma novidade Compartilhe esse vídeo nos seus grupos do WhatsApp e Facebook Até a próxima e nos vemos em House Unfold Tchau